A começar pelo musical de hoje, que vai nos levar ao outro lado do mundo. Esses cinco garotos que estão aqui, de diversas partes do Brasil, têm talento de sobra e algo em comum. A paixão pela música pop coreana, que consiste em dança, em música eletrônica, eletropop, hip hop, rock e R&B. E aí, você vai se impressionar com a agilidade desses meninos que vão entrar em turnê pelo Brasil. São os Chaps! O que eu quero é ficar com ela, o que eu quero é ter a dão dela. É como a história de Romeu e Julieta, você é a lua que habitou o meu planeta. Não pode parar, não dá pra negar, trocando olhar, não consegue respirar. Respirar, seu batimento muda e fica, muda. E vem comigo, você vai compartilhar. Se explodir, não vai ter paz, tome cuidado até de mais. Se for em frente, não olhe pra trás. Se explodir, não vai ter paz, tome cuidado até de mais. É meu show, vou te mostrar como é que vai. Como é que vai. O seu papo já cansou, o meu tempo começou. Tenta pagar pra ver, vou mostrar como eu sou. Não sabe nem disfarçar, você não para de me olhar. Fica ao meu lado e essa noite vai tudo pro alto. Chega junto, agora eu vou com tudo. Pra viva cedo, prepara pro barulho. Sou a faíte que faltava pra te dedo. Na Edna, me chaps que não tem como evitar. Então eu digo e repito. E repito. Que agora você vai ver ao anoitecer. Não vai ter como se defender. Put your hands up, repite. Se explodir, não vai ter paz, tome cuidado até de mais. Se for em frente, não olhe pra trás. Se explodir, não vai ter paz, tome cuidado até de mais. É meu show, vou te mostrar como é que vai. Como é que vai. Dynamic, Dynamic. I'm gonna be your dynamite. Dynamic, Dynamic. Da, 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 dynamite. Dynamic, Dynamite. I'm gonna be your dynamite. Dynamic, Dynamite. Da, 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 dynamite. Tem, tem, mas isso é tudo. O que eu preciso é de ter. Me deixe conquistar você. E agora eu preciso falar. Agora é pra valer. Eu vou enlouquecer. Yeah! Da, 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 dynamite. Eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. I love how cool de mim vai, Eu vou enlouquecer você. Eu vou enlouquecer você. Eu vou enlouquecer você. Ei, ei, ei. Eu vou emlouquecer você. Música Cuidado até demais É meu show, vou te mostrar Como é que vai, como vai Dynamic, Dynamite I'm gonna be your Dynamite Dynamic, Dynamite Da, 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 Dynamite Dynamic, Dynamite I'm gonna be your Dynamite Dynamic, Dynamite Da, 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 Dynamite Da, 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 Dynamite Dynamite Bom, vocês estão de pé ainda Porque eu já estou cansado De, de ver vocês Quem que está microfonado, você? Todo mundo Primeira pergunta Como é que vocês formaram esse grupo? Champs Nós fizemos a audição em 2012 Tá Ela foi feita em 2012 Mas os integrantes Primeiro, nós três Fizemos em janeiro De 2013 Nós nos juntamos Na sede da JTS Que a gente mora junto Num dormitório Em maio E a gente treina Já tem um ano Nós vamos pra Coreia Fazer todo o processo lá Não me engano Bom, você tem toda a pinta Falando de ser meu conterrâneo É, né? Pera, de onde você? Sou galioca Pô, claro Então, não é? Você já, já matei Uma coisa que eu queria saber É o seguinte Essa, essa Esse foi o primeiro single, né? Dynamite Isso É Essa vocês fizeram Me informaram Que foi gravado Essa música foi gravada Na Coreia do Sul Lá em Seul Sim Vocês gravaram isso em Seul? Sim Com produtor de lá Coreano e tudo? Sim Toda a produção foi coreana Desde o videoclipe Dos dois Das duas músicas Que é a Dona Night E a The Chance Foi tudo lá Produção, musical A gente Nós levamos a letra pra lá Adaptamos o estilo coreano E gravamos Lá Filmamos a música E o clipe Você não é carioca Não Você é de onde é? Sou de Brasília São de vários lugares mesmo Sim Você é de onde é? Santo André Aqui é paulista Vocês moram aqui em São Paulo? Todos juntos Aonde? Em Santo André mesmo? Não Aonde? Em Ferdi Isso aqui do lado Olha Eu estava conversando com o diretor do programa Ele está aqui comigo O Márcio Ele disse Olha como os meninos são bons Eu fiquei lá Ali Aquele era o diretor do programa Está vendo? Manda prender e manda soltar Eu queria ouvir mais uma Porque é claro Tem que explorar o máximo Adorei a performance Gostei mesmo Obrigado Mais uma então Para o tio Rony Claro Legal Pegaram o fôlego já? Porque eu cansei Cansei de ver vocês Mais uma The Champs E não partiu Fechou Vem viva ao Brasil E não partiu Fechou Encerra o Brasil E não partiu Fechou Vem viva ao Brasil E não partiu Fechou Este é o nosso Brasil Cantem comigo Somos um Eu sei Minha nação unida Eu te mostrarei Gritem comigo Agora eu vencerei Entrar na vibe Brasil Contagia Primeiro vai resistir O jeito brasileiro vai te seduzir Segundo não fique pra baixo Com a gente vai tudo Pro alto Terceiro Sempre acredito Vem comigo Eu nunca desisto Quarto Eu não fico parado Vem viva e grite Sinto Jesus Jesus Vem viva e grite I wanna see We are the champs I wanna see I wanna go We are the champs I wanna see We are the champs I wanna go I wanna go Me soatiu Fechou Vem viva o Brasil Então partiu, fechou, esse é o nosso Brasil Então partiu, fechou, vem vindo ao Brasil Então partiu, fechou, esse é o nosso Brasil Não dá pra parar, todo o mundo vai dançar Desperte a vontade que te faz delirar É nossa festa, então vem pra cá, vem pra cá É nossa vez e eu vou te ensinar, ensinar Sei que é batida, contagia, não existe tristeza Só alegria, nosso sonho não acabou Mas o show só começou, vamos Agora é tudo pra valer, não dá pra fugir Nem correr, vamos juntos enfrentar com tudo Uma equipe, um mundo We are the champions, I wanna sing We are the champions, I wanna go We are the champions, I wanna sing We are the champions, I wanna go Vitor Brasil, deixou, vem vindo ao Brasil Vitor partiu, deixou, encerra o Brasil Vitor partiu, deixou, vem vindo ao Brasil Vitor partiu, deixou, encerra o Brasil Oh 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 Ainda inteiros. O show demora quanto tempo? Vocês estão entrando em turnê agora pelo Brasil? Sim. Em média, uma hora e meia. Fazendo essa performance? É. A gente está preparando bastante surpresa para os nossos fãs, que eles vão conferir logo. Então, eu vou perguntar e você vai responder o que os seus fãs, os fãs da música pop coreana podem esperar dessa turnê agora pelo Brasil? Pode esperar muita animação, muita mistura com o pop brasileiro, com o pop coreano, que essa é a intenção, misturar um pouquinho. Eu vi o clipe passando atrás. Sim, a gente fez uma homenagem para os fãs. A gente fez a coreografia e eles pegaram a coreografia por vídeo e cada um fez homenageando o Brasil. Bom, vocês perdem três quilos em média por espetáculo? No caso, o nosso ritmo de treino é a gente acorda às oito da manhã, vai para a academia, volta, ensaia, almoça. E, no caso, a gente termina essa rotina às dez horas da noite, todos os dias. Ah, é o tal negócio, presta atenção. Aí, os caras arrebentam, estouram. É, você vê. Não é assim. Olha, tem talento, tem vocação, tem tudo, mas tem que ter dedicação, determinação, foco. Senão, não acontece nada. Olha o que os caras fazem. Ralam desde de manhã até de noite. Mas, claro, a tendência e com talento tudo é fazer sucesso. E muito. Obrigado. Vou dizer onde vocês vão estar. Dia 13 e 14 agora de agosto, está em São Paulo, na Expo Coreia. Isso, isso. Vai ser no World Trade Center aqui no Brasil. Tá. Que horas começa? Às cinco. Cinco da tarde. Cinco da tarde? Bom, no Expo Coreia... Nesse evento, nós vamos fazer uma colaboração com um grupo coreano também, que está vindo para o Brasil. Bacana. Bom, eu soube que na música aquela coreografia é feita pelo mesmo coreógrafo do Psy, verdade? Sim. Dynamite. Dynamite. Mas vocês são insuportáveis. Como é que pode, né? Bom, no dia 17 agora de agosto, vocês estão em Porto Alegre no Anime Bus. Yes. Anime Bus. Anime Bus. Dia 23 em Brasília. Dia 24 em Belo Horizonte. Isso. Fazendo muito sucesso. Espero. Dia 6 no Rio. Dia 6 no Rio. Dia 6 no Rio. Então, espero que vocês façam muito sucesso. Obrigado. Que percam pelo... Ah, aeróbica violenta. Menos de três quilos por show. Parabéns. Voltem sempre. Obrigado. Obrigado, viu? The Champs. Obrigado, crianças. Obrigado. Ó. Isso é um programa globalizado, né? Eu quero, inclusive, mandar um...